Huracão 2000 Tsunami 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 Senta, 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 senta mulher Termina, termina, eu balanço o bumbum e rebolo gostoso pra você de coxa Termino, termino, eu balanço o bumbum e rebolo gostoso pra você de costa Quero ver você sentar Cê é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas cê é assim que você quer Cê é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas cê é assim que você quer Voltamos novamente, eu não tô falando inglês Obrigado meu Deus, paisão e a piscina É o T-Suneiro e três, neguinho Quero ver você sentar Quero ver você sentar Cê é desse jeito que tu gosta Cê é assim que você quer Vem que vem, baísa Senta, 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 mulher Senta, 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 senta Senta, 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 mulher Senta, 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 senta Tremendo, tremendo, eu balanço o bumbum e rebolo gostoso pra você de costa Quero ver você sentar Cê é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas se é assim que você quer Vem que vem, vem que vem, vem que vem Cê é desse jeito que tu gosta Quero ver você sentar Mas se é assim que você quer Quero ver você sentar Tremendo, tremendo, balanço o bumbum E rebolo gostoso pra você de costa Você é desse jeito que tu gosta? Que caraca, que caraca Tremendo, tremendo, balanço o bumbum E rebolo gostoso pra você de costa Mas é assim que você quer